Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Leonardo Carvalho. Então, está começando agora mais um vídeo da série para você começar a empreender, começando certo a empreender seu negócio digital. Tudo bem? Então, vamos lá. Uma coisa que fez muito sentido para mim, que está naquele livro do Robert Kiyosaki, que é O Pai Rico, Pai Pobre. Não sei se você já leu, se não leu, eu recomendo muito que leia. Na verdade, nesses meus vídeos, eu vou recomendar vários vídeos e também vários livros para que você tenha um material de apoio aí para poder ir aumentando o seu conhecimento. O que vai, assim, nem o início parece tudo muito confuso, mas você tem que consumir a informação, não dá tempo para sentar ela, encaixar, né? E aos pouquinhos você vai consumindo outras informações que vão, você vai fechando as conexões. Em algum momento, daqui a pouco, você vai estar com a clareza na sua mente de como é que funciona um negócio digital. Eu vou falar um pouquinho agora, assim, isso aqui é um assunto interessante do Pai Rico e Pobre, que é o seguinte. Por que eu devo começar no marketing digital? Pô, todo mundo fala de marketing digital. Pô, eu tenho meu emprego, minha vida está tranquila. Então, assim, é um ponto, a gente vai falar muito de mentalidade aqui. Eu vou falar aqui do quadrante financeiro, que foi uma das coisas que me fez buscar meu primeiro negócio, né? Que eu li quando eu tinha meus 18 anos. Eu li esse livro e eu comecei a falar assim, cara, eu preciso fazer minha renda ativa, eu preciso montar um negócio, eu preciso montar uma estrutura de negócio para ganhar dinheiro. Então, assim, eu trabalhei 10 anos com carteiras e nada, mas depois que eu montei meu negócio, tudo melhorou, tudo mudou. Então, deixa eu falar para você aqui, vê se você conhece isso. O Robert Kiyosaki, ele fala o seguinte. Existem quatro quadrantes de você gerar renda. O empregado, o autônomo, o dono e o investidor. Essa parte aqui do quadrante, tanto o primeiro, quanto esse quadrante aqui do lado esquerdo, são pessoas que trocam tempo por dinheiro. Elas trocam seu tempo por dinheiro. Tanto esse, quanto esse. Só que tempo, se vocês concordam comigo, eu acho que no mundo é o item mais democrático, né? Porque todo mundo nasce igual, assim, tem pessoas que você tem o rico, você tem o pobre, você tem o bonito, você tem o feio. Mas todos eles, né, têm a mesma quantidade de tempo. Ele acorda de manhã, né, as mesmas 24 horas que ele tem, o rico tem, o pobre tem, qualquer um tem. Então, como você vai usar essa hora, ele é a melhor forma de você saber se a sua vida vai ter sucesso ou não. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, o empregado, deixa eu até botar aqui, ó. Empregado. O empregado, normalmente, ele vai trocar o tempo dele por dinheiro, ele vai trabalhar para alguém. Então, assim, ele tem que trabalhar lá oito horas por dia, ainda tem o tempo de voltar no engarrafamento, ainda tem a hora do almoço, que, normalmente, são 11 horas por dia, né? E você trabalha, faz isso durante 40 anos. Depois, se aposenta, e quando você se aposenta, você vai ganhar 40%, né? Da aposentadoria, que a gente sabe que o INSS está falido, está acabando, né? E, assim, daqui a 40 anos, a gente não sabe nem se ele vai estar de pé, tá? Então, você quer empregado. O autônomo é, basicamente, a mesma coisa. Então, você tem aí o quê? Você tem o dentista, você tem o Uber, você tem o taxista, você tem o pipoqueiro, você tem o cirurgião, ou seja, são profissionais, especializados ou não, né? Assim, que fazem alguma tarefa, que é bem remunerado ou não, mas, assim, se ele ficar doente, se ele quebrar um braço, se ele tiver que parar, se ele tiver que sair de férias, ele não ganha, tá? Então, assim, aqui, vou botar aqui, autônomo. Então, assim, só que isso aqui é algo que ele constrói uma estrutura que ele é peça principal, tá? Então, assim, se essa peça principal com a casa fica impossibilitada por algum motivo, ele está quebrado, tá? Então, assim, e essa galera aqui, por incrível que pareça, isso aqui são 65% das pessoas do mundo e... 60%, desculpa, e aqui é 35%. Isso aqui é somado a 95%, tá? Isso aqui assusta, porque 95% do mundo trabalha refrigerando esse tipo de renda. Só que tem o seguinte, toda essa galera aqui, eles disputam, ou seja, eles estão ali movimentando somente 10% do dinheiro do mundo. Ou seja, dá pra ver que 95%, por isso que a gente chama Corrida dos Ratos, né? 95% das pessoas estão disputando pouco. Então, chega um momento que é essa luta aí, né? Esse canibalismo. Ou seja, todo mundo disputando espaço pra pegar só 10% do dinheiro do mundo. Já aqui, ó, são os donos de negócio. O dono de negócio, eles representam 4% da população. Ou seja, o que é um dono de negócio? Um negócio grande, né? Se você for no nome de uma lojinha, como uma das minhas lojas, você vira escravo. Como assim? Você tem que abrir loja, fechar loja, você faz tudo, né? Você faz desde arrumar vitrine, fazer a parte da contabilidade, organização de estoque, faz compra, faz tudo. Joga nas 11. Então, assim, aqui o pequeno empreendedor, ele acaba ficando aqui como autônomo, né? Porque o negócio depende dele pra funcionar. Aqui é o dono de negócio, aquilo que eu falei até em outro vídeo, o dono do McDonald's. Ele faz o investimento em um aporte, faz um aporte de 3 milhões, ou então uma franquia. Pega aí uma outra franquia, uma Domino's, pizzaria, que é 750 mil pra começar ali pra ele fazer uma... Pra montar uma pizzaria. Então, ele monta uma estrutura onde ele não tem que acordar de manhã pra abrir a loja. Ele contrata empregados, ou seja, em pessoas, ele monta um sistema financeiro de forma que essas pessoas, elas fazem, são os funcionários, fazem o negócio dele funcionar. Então, assim, ele faz o investimento inicial e, de repente, ele faz uma aposta inicial e o payback, o retorno dele em 3 anos, tá? E a partir dos 3 anos, depois que ele pagou todo esse custo de montagem de estrutura, o negócio vai render pra ele durante um bom tempo aí, se, quiçá, o resto da vida, tá? Se for um McDonald's, sim, se for outro negócio, a gente já não tem mais certeza nenhuma, tá? Então, essas pessoas aqui, ó, representam 4% dos donos. Ele monta o sistema que trabalha pra ele, ele compra tempo. Ou seja, ele compra o tempo dessas pessoas, então, são várias pessoas colocando o tempo delas pro negócio dele funcionar. Por isso que a gente fala tanto, né, assim, será que você tá trabalhando pra realizar os sonhos do seu patrão, do seu chefe, tá? Então, tudo bem. Quando essas pessoas geram muito dinheiro, muito mais dinheiro que aqui, né? A gente esqueceu de falar disso, mas é isso aqui, ó. Aqui o cara ganha pouco, aqui o cara ganha pouco, às vezes você tá ganhando um pouquinho mais, mas mesmo assim ele tá preso. Assim, se ele parar, tudo cai. E aqui, se ele parar, ele tá desempregado. Aqui, se ele tá na praia, ou se ele tá fazendo outras coisas, outros negócios, se ele tá fazendo um curso, se desenvolvendo, os funcionários estão representando, trabalhando bem pra ele. Se você tá trabalhando bem ou não, já é outra questão, mas, assim, normalmente eles vão do negócio, eles têm o gerente, eles têm toda uma estrutura que possibilita o negócio funcionar perfeitamente, tá? E sim, a partir do momento que ele ganha o dinheiro, aí vem os investidores. E aqui é apenas 1% da população que pega o dinheiro e faz o dinheiro trabalhar pelo dinheiro. Não sei se ele tá aparecendo aí. Acho que sim. Aí o dinheiro trabalha pra ele, ele bate no banco, faz o investimento e ele tem um retorno financeiro. 1%. Esses 5% aqui, ó, vamos fazer aqui nem o que a gente fez ali. 5% da população fazem isso. E esses 5%, eles movimentam 90% do dinheiro do mundo. E é muito dinheiro, né? Na mão de poucas pessoas. Mas aí vem você falar assim, ah, mas isso é injusto. Não, não é injusto, porque se eu não tivesse esse cara pra fazer mais longos, eu não tinha emprego com essa galera. Assim, esse cara paga um preço alto porque ele se arrisca. Enquanto esse aqui tem segurança, uma falsa segurança, esse aqui, ele faz um... O trabalho dele é se arriscar pra montar sistemas de negócio que justamente gera lucro. Entendeu? Ele paga todo mundo, paga imposto, paga todo mundo, aí a partir daqui ele tem o retorno dele. A partir daí, você se questiona. Em que quadrante você quer estar? Entendeu? Isso que é o mais interessante. Você quer estar no empregado, que é onde a maioria das pessoas estão, ou autônomo, ou no dono de negócio? Entendeu? Agora sim, é... Ver pra cá envolve risco, envolve conhecimento, pra você saber o que tá fazendo. Envolve o investimento inicial. Envolve você ter a sabedoria de fazer, de saber que tem que esperar. que você vai fazer investimento de 3 milhões, e depois de, sei lá, de 2 a 3 anos, o seu retorno vem. Entendeu? E aí eu te pergunto, pô, mas você tá me explicando isso por quê? Bom, eu tô te explicando isso porque existe uma forma, que é uma forma de você se deslocar daqui pra cá. Só que aqui, ao invés de ser um negócio físico, é um negócio digital. Entendeu? Então assim, você tem a possibilidade de montar um negócio digital com baixo investimento, e depois de um tempo, que você tiver aquela curva de aprendizado, que eu também já mostrei, eu acho que em outros vídeos, depois que você tiver uma curva de aprendizado, sua estrutura de negócio estiver montada, você vai começar a ter a alavancagem de fazer as vendas, né? Só que usando a internet como ferramenta. Tá? E eu vou te explicar que ferramenta é essa. Então assim, se você gostou desse vídeo, você assiste o próximo aí, ó, só dá um clique aí, já é o próximo. E você já vai saber que ferramenta é essa. Tá bom? Te vejo, te aguardo lá. Grande abraço, até mais, tchau, tchau.